Fala galera, tudo bem? Na videoaula de hoje eu vou passar um modão pra vocês que me pediram aí que é a música Amargurado do Tião Carreira e Pardinha vou fazer num tom mais tranquilo pra você cantar logicamente que é um tom de fá maior então deixa o like no vídeo, se inscreve no canal que é importante ativa o sininho e não esquece pra quem não me conhece, sou o Pedrão Sanfoneiro professor de sanfona há mais de 10 anos e olha só, se você está procurando um curso onde você pode aprender no conforto da sua casa como se fosse particular mesmo com o professor ali 100% do seu lado tirando suas dúvidas na hora que você pesquisar através de um grupo privado do Whatsapp só pra alunos, tá? você fazendo exercícios, fazendo desafios todos os meses é só você vir aqui no primeiro link desse vídeo é o meu curso auladesanfona.com o melhor curso sanfona online do Brasil tá? é só você ir lá conhecer que você não vai se arrepender belezinha? então, bora começar a videoaula Olá, boa tarde, meu nome é Márcio Pedrão Sanfoneiro, nosso professor aí parceiro sempre esclarecendo nossas dúvidas aí via Whatsapp curso que recomendo a todos é um cara muito prestativo acima de tudo ok? vamos lá então vamos lá, pessoal começando aqui a música Amargurado de John Carreira e Pardinha tá? vou fazer aqui em tom de Fá maior tá? que é pra vocês aí poderem cantar com mais tranquilidade porque tem que cantar e tocar sanfona ao mesmo tempo, né? então é o seguinte a música começa assim, ó o que é feito daqueles beijos que eu te dei? daquele amor cheio de ilusão que foi a raiva do nosso beijos certo? então vamos lá, então você pode ver que é um tom bem tranquilo pra cantar, né? então você que tem o costume de tocar músicas um pouco mais baixas aquela coisa esse tom aqui vai ser muito bom pra você poder cantar, tá? então é o seguinte, ó começando aqui primeira parte da música é essa aqui, ó você vai pegar aqui, ó começando aqui, ó Lá, Dó pegar o Sol com o Lá sustenido Fá com o Lá, então, ó aí pegou aqui o Sol com o Ré sustenido o Ré com o Fá e finalizou aqui no Ré com o Lá sustenido então, mais uma vez pegou aí a digitação ó, eu começo com o dedo aqui, ó o dedo 3 e o dedo 5, tá? porque os outros ficam livres na hora da passagem agora, ó, a segunda parte ó, pegando aqui no Lá sustenido com o Ré Lá com o Dó volta no Lá sustenido com o Ré Dó com o Mi volta no Ré com o Lá sustenido Dó com o Lá Sol com o Lá sustenido e fecha no Lá com o Dó fazendo clichêzinho certo? Então vamos tudo de novo primeira parte segunda terceira parte ó vai fazer aqui, ó o Lá o Lá sustenido e vem aqui pro Sol sustenido, ó tá vendo? agora, ó pegou aqui, ó o Mi Ré sustenido Ré então, ó Certo? Agora, ó o Ré Dó sustenido Fá o Ré e o Mi então, ó Certo? então, ó e agora a parte final de novo, então a parte final pegando em sexta, tá vendo? Dó com o Lá Sol com o Lá sustenido e o Fá com o Lá fechando em clichê, tá? então, ó vamos tudo primeira parte segunda terceira final final beleza? essa parte aqui, pessoal é muito, muito tranquila, tá? em questão de quê? de fazer em sexta devagarzinho pega lá o dedo marque as partes pra você fazer tá? então, aqui, ó é muito importante você aprender essa trocação dos dedos na hora de fazer a sexta pra você ficar com aquela coisa com o mesmo dedo, tá? então, vamos supor você pegou aqui, ó com um e cinco aí já vem com um e quatro depois um e três é muito mais fácil, tá? em questão de locomoção beleza? então, o baixo aqui é o seguinte, ó quando você entrar ele vai entrar ó entra aqui no Si bemol, tá? vai pro Dó volta pro Fá tá vendo? então, de novo, ó Dó Fá ó, entrou aqui, ó no menor agora ó entrou aqui no Ré menor Sol menor Sol menor Dó Fá então, essa aqui seria a passagem do Sol então, de novo, aqui, ó ó Tá, então, ó Pessoal, o ritmo aqui é de Guarânia, tá? então, o ritmo Guarânia tem essa marcação aqui, ó Beleza? pra acompanhar a música é o seguinte é os acordes são aqui, ó Fá do que é feito daqueles beijos que eu te dei daquele amor cheio de ilusão e foi a razão do nosso querer então, o que acontece? tô usando aqui o acorde de Fá maior aí, na resposta eu vou fazer um arpejo de Fá como frase, tá? então, o acorde de Fá e eu te dei daí faz o arpejo se você não sabe fazer arpejo é importante justamente por isso pra usar a frase como resposta e tudo mais Fá Lá Dó Lá Dó entra aqui no Lá com o Fá a frase pegando aqui, ó na inversão de Fá pega aqui, ó Fá Lá Mi Sol Ré Fá entra no Dó e faz o arpejo também de Dó certo? então, essa primeira parte aqui, ó o que é feito daqueles beijos que eu te dei aquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer tá vendo? a música cria mais vida tá? e aí, continuando aqui então, depois você fez lá a frase no Dó Sol menor volta pro Dó frase aí faz o Si bemol e o nosso Dó e aí Fá frase e volta né? então, aqui faz o Sol menor Volta pro Dó fazendo frase faz o Si bemol Dó Fá aí faz a frase, ó tá? então, a frase aqui, ó o frase de terça a mesma frase do começo que eu passei aí Fá e volta começando aqui do Dó Mi Ré Fá Mi Sol e cai na inversão de Fá E continua dessa forma, tá? Então, quando você voltar lá, aí vai para o Fá, aí faz o arpejo. Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós. Aí você vai fazer uma frase aqui. Fazendo o Fá, Lá, Sol, Lá sustenido, Lá, Dó e entra no Si bemol. Certo? Continuando aqui, então, agora na parte do refrão, tá? Quando você entrar aqui, ó, Si bemol, que você fez a frase. Dó, Fá, é menor. Dó, e entra no Fá. Certo? Então, ó. Dó. Fá, Ré menor, Dó, Ré Deus. Que vi, Fá. Frase. Vai com Deus. A frase é a mesma frase da terça, tá? Vai com Deus. Seja, aí Si bemol. Dó. Fá. Frase. A frase é a mesma frase. Eis aqui o peito aguardo que muitos sofrem por te amar. Eu só desejo. Aí aqui, ó, Si bemol. Desejo que a boa sorte siga a Dó. Aí vai pro Dó. Se tiveres algum fracaso. Si bemol. Verás que ainda te posso. Dó. E Fá. Aí vi. E volta o solo de novo. Tá? Então, pessoal. Pra acompanhar a musiquinha é basicamente isso, tá? Seguindo os acordes. As frases que eu tô mostrando aqui pra vocês. Que são as mesmas frases do solo. Pegando em terça. Então, assim. É só você pegar e limpar ela tudinho que você consegue tocar uma música bacana. Ok? Então, pessoal. Isso foi o vídeo. Se você gostou, se inscreve no canal. Deixa o like. É importante. Ativa o sininho. Não esquece, tá? Pra quem não me conhece. Eu sou o Pedrão Sanfoneiro. Se você quiser ser aluno do Pedrão Sanfoneiro. Aprender tudo isso aqui. Saber o que você tá fazendo. Tá? Da forma simples e fácil. É só vir aqui no primeiro link da descrição do vídeo. Vai lá? Um abraço pra você. E fui!